Opa! 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 Jasoniblips Torulo Minha alma enana é o meu ruah Minha alma enana é do meurelha Minha alma enana é o meurelhar Minha obra enana é a complete Minha alma enana é a do minha prayer Minha alma enana é o meurelha Se você quer ir para a sua vida, você vai melhor Não há uma espada, não há uma espada, não há uma espada Segura! Linda!